O que foi? Veja o troco de magno malta após separar da cantora Lauriette. Neste ano os principais sites de notícias cristãs informaram a nova vida de solteira que a Goiás News Notícias. Sem mais delongas, vamos para a notícia. Deputada federal e cantora gospel Lauriette tem levado. Ela confessou estar muito feliz e contente sozinha. Ela vem divulgando que sua nova fase de vida não poderia ser melhor ao lado da filha e atuando como parlamentar em Brasília. Eis que do nada surge Magno Malta que parecia estar jogado às traças mas já começa a ensaiar um retorno das cinzas. Cinzas sem Lauren aqui. O ex-senador realmente pareceu sair perdendo tudo no ano de 2018. A começar pelas eleições. Malta concorreu à reeleição como senador pelo Espírito Santo. Se engajou muito na campanha de Bolsonaro e não recebeu nenhum ministério que pudesse ocupar. O que despertou muita polêmica na época. Depois de tudo, Magno tomou cartão vermelho de Laurete. Boatos deram conta que o político tenha entrado em depressão depois de tudo. Pois é. Mas a vida é uma caixinha de surpresas. E Magno Malta parece estar iniciando uma nova jornada e dando a volta por cima. Mesmo sem mandato político, Magno foi até Brusque onde teve uma reunião com Luciano Wang. Dono da van ponto junto do empresário conseguiu a abertura de mais lojas da van no estado. O que vai gerar 200 novas contratações a cada loja nova instalada. O hipop de Malta foi lá em cima no estado. Outro fato que Malta divulgou é que vai abrir uma nova temporada do seu antigo programa Uma visão da vida ponto este, o político apresentava ao lado de Laurete ponto pois ele esteve nos estúdios da rede Brasil para negociar sua volta. E sem Laurete mesmo. Ele vai tocar o programa para frente. Magno Malta anunciou a boa nova em seu Instagram. Nova temporada GTE e de volta já já com visual da vida. Celebrou ponto tudo indica que o político vai dar uma guinada e voltar ao tempos áureos de sua significativa carreira política. Inscreva-se no canal para receber nossos vídeos. Deixe seu like. Compartilhe com amigos. Ative as notificações. Até a próxima.